Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa te deram um pés de parte Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar o meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, vai pensar o grave de você Se um dia eu sei se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar o meu desejo Te mando um monte de beijos, vai que saudar sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar em minha sina, eu gosto mesmo de você E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar em minha sina, eu gosto mesmo de você 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 Eu gosto mesmo de você